E eu quero apresentar para vocês a maior clínica de estética de Limeira e região, com procedimentos faciais e corporais de alta tecnologia e cirúrgico, aqui na clínica Lílian Fonseca. Contém com profissionais qualificados para realizar cada um desses procedimentos. O Ultraformer MPT é a maior tecnologia do mundo, um procedimento avançado que é capaz de tratar toda a flacidez do tecido. Como vocês estão vendo aqui com essa paciente que nós estamos avaliando qual o melhor procedimento para rejuvenescimento facial. E de fato, quem não quer trazer um efeito lift para o tecido, melhorando o contorno, trazendo uma tração e trazendo até um fox eyes, melhorando as bolsas da área dos olhos, tudo que contém de flacidez, o Ultraformer MPT é capaz de proporcionar um resultado totalmente satisfatório. Vem cá, você tem uma olheira ou até mesmo um bigode chinês que lhe incomoda? Eu tenho a solução. Aqui na clínica Lílian Fonseca, nós trabalhamos com os preenchedores da linha da Renova, com durabilidade de até 2 anos, para realçar a sua beleza, preenchendo as olheiras e também harmonizando o seu bigode chinês. Você já pensou em harmonizar o seu rosto com toxina botulínica, um procedimento que é indicado para a prevenção do envelhecimento, podendo ser aplicado em toda a região terço superior, como a testa, a glabela, que é essa linha do bravo, e até mesmo os pezinhos de galinha. O procedimento já está incluso o retoque, para deixar o seu resultado ainda mais perfeito. Você já ouviu falar em lávia? Um procedimento que pode transformar a sua pele em uma pele de porcelana, fechando os poros dilatados, melhorando cicatrizes de acne, trazendo um efeito glow para o seu tecido com o melhor valor aqui em Limeira e região. Aqui na clínica nós contamos então com uma diversidade de aparelhos de alta tecnologia para o método Crioplace, onde nós iremos identificar a qual necessidade de cada paciente, de forma única, um atendimento personalizado, entendendo a necessidade se é para tratamento de gordura localizada, se tem a necessidade do emagrecimento, ou então até mesmo o tratamento da flacidez. Então para isso nós contamos com aparelhos diferentes, com ponteiras diferentes e tecnologia avançada. Tudo isso aqui na clínica Lilian Fonseca. O nosso método é comprovado cientificamente, podendo então um paciente eliminar até 18 quilos. Porém, uma das nossas pacientes eliminou 20 quilos com o protocolo Crioplace. eliminou gordura localizada e também perdeu medidas. Aqui na clínica o método é totalmente diferenciado. Nós temos o acompanhamento com a nutricionista no protocolo todo, tanto no pré-crio quanto no pós-crio também, para assim potencializarmos o resultado e também alinharmos, né, o resultado realmente de um protocolo e a saúde do paciente, que é muito importante para nós aqui da clínica Lilian Fonseca. Você está incomodada com essa região da papada? Já cansou? As fotos não ficam mais legais? No dia a dia, a sua aula está escrito. Eu tenho a solução para você e um combo completo de lipoaspiração de papada, pós-cirúrgico e até mesmo um ultraformer 3 incluso, para a gente tratar não só a gordura, mas também a flacidez, para que a gente consiga ter um tecido bem retraído e um contorno mais realçado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto